Olha aqui mais uma embarcação diferenciada que a gente vê aqui. Olha só esse barco. Realmente a cor do estofado, né? Um azul diferente do que a gente está acostumado a ver nas embarcações. E mais uma vez o barco com a polpa arredondada. Essa moda está voltando muito forte aqui. A gente tem visto muitas embarcações que eram sempre feitas com essa polpa arredondada. Isso está voltando. Aos poucos a gente está vendo muito mais barcos com essa polpa arredondada. E aqui, já o passadiço dessa embarcação, ele é de fibra de carbono. Então quer dizer, o passadiço totalmente leve, né? Para que você possa, uma pessoa só pode guardar, colocar dentro da embarcação. Sem problema, ele tem que ficar dois, três carregando. Se isso aqui fosse tudo de fibra, realmente seria muito mais pesado. Então uma embarcação que ali na polpa já tem um bom solário, né? Um solário grande, uma embarcação diferenciada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.